Foi uma longa espera até Finding Paradise achar o seu lugar no mundo, talvez longa até demais. E nope, você não precisa jogar isso aqui, quer dizer, precisa, mas não precisa, talvez precise. Ken Rivesgel, criador, desenvolvedor e diretor deste projeto, bem como de sua produtora, a Freebird Games, não tinha uma intenção megalomaníaca por trás, ele apenas queria contar uma bela história em um jogo de videogame. E então, To The Moon foi lançado e descoberto pela comunidade. Youtubers, fóruns e podcasts debatiam sobre o tão aclamado RPG, meio que Walking Simulator, e contava a história de dois médicos que realizavam o último desejo das pessoas em seu leito de morte através de uma máquina. O jogo foi um sucesso e era óbvio que uma sequência seria lançada, mas o monstro da expectativa poderia estragar tudo. E esse foi o meu medo ao iniciar Finding Paradise, lançado quase sete anos após To The Moon. Suas vendas atuais no Steam não estão indo bem. E por que isso? Será que o jogo não é tão bom como se esperava? Na minha percepção, ele não é tão interessante assim. Finding Paradise conta a história de Eva e Neo, dois autores da Sigmund Corp, uma empresa especialista em atender ao último desejo das pessoas prestes a morrer. Para isso, os autores usam de uma máquina que irá acessar as memórias do paciente, desde seus últimos momentos até as memórias mais antigas, explorando ocasiões chaves da vida do paciente para tornar o seu último desejo uma realidade. Se você assistiu a Abrilho Eterno de Momento Sem Lembranças, pense exatamente nesse mesmo mecanismo, só que no jogo, os personagens irão literalmente entrar nas memórias das pessoas para que essas mudanças sejam sim concluídas. Eu sei, parece bobo, mas não é. Imagine você explorar a mente de uma pessoa, suas emoções, seus momentos significativos de toda uma vida, desde o nascimento até a sua morte, com a liberdade de poder corrigir erros, apagar memórias ou até mesmo inserir novas etapas. E é com essa trama que To The Moon ganhou o mundo e Finding Paradise tenta emular. No jogo atual, a trama se complica e até se torna interessante, pois o paciente em questão, chamado apenas de Colin, não sabe muito bem o que quer. Ele apenas entra em contato com a Sigmund e tem o desejo de que os doutores mudem alguma coisa, mas sem mexer em suas memórias preciosas de sua família. E assim como To The Moon, o jogo tem um plot twist redondinho, fechando o arco desse paciente. Colin toca violoncelo e é piloto de avião. Conheceremos desde sua infância o seu desejo por tocar violoncelo e por se tornar um piloto, até o seu leito de morte, ao lado de sua esposa e seu filho. A história ali tem alguns altos e alguns baixos. Do meu ponto de vista, o tom de comédia nesse jogo foi muito mais agerado, mas contando com as mesmas piadas do outro game. Tirando isso de lado, a trama principal do paciente, pelo menos, é melhor contada, instigando você, o jogador, a querer cada vez saber mais e descobrir o que está errado na vida de Colin. O problema desse jogo, porém, como disse, foi a minha expectativa com essa trama. O jeito dela ser contada, como já disse, é até interessante, mas o seu desfecho nem tanto. Além disso, tudo se parece muito com To The Moon. São as mesmas piadas dos doutores, a mesma mecânica de Mementos. E por ele ser tão parecido com To The Moon, mesmo anos após seu lançamento, me entristece. Aspectos de jogabilidade também não foram melhorados, pois a engine do jogo é a mesma feita pelo RPG Maker, deixando o jogo com um aspecto inferior, travado e com animações dos personagens simplistas, sendo tudo muito básico. O pior problema nem é esse, mas sim é que o jogo não roda em tela cheia ou widescreen, devido às proporções do uso da engine do RPG Maker. E não é só isso, o jogo te obriga em algumas partes finais a usar mecânicas de luta extremamente forçadas, e chatas de se jogarem, e que no fim, não agregam em nada na história. Acredito que se vocês quiserem algo bom nesse gênero, To The Moon é excepcionalmente melhor, e trouxe inovações para a época. Um experimento que hoje em dia pode ser considerado datado, com alguns temas já debatidos, mas que lá em 2011 eram novidade. Finding Paradise se perde na sombra disso, do seu antecessor principal, e por isso é um jogo abaixo do esperado. Em dias atuais, jogar algo que não se arrisca tanto pode fazer com que ele seja esquecido e se perca no meio de tantos jogos independentes muito mais interessantes. Inscreva-se no canal